A gente, no último episódio, a gente, que a Duda participou, eu peguei até um estudo que há 15, há 10 anos atrás eram 35 mil nutros formados. Ah, você tem esse dado, que legal. E hoje são 155 mil nutros formados. Imagina, né, há 24 anos atrás você realmente foi uma pioneira. É, apesar de que também há momentos que fala-se muito sobre nicho, sobre você identificar de fato o que te apaixona para que você possa também correr atrás de trabalhar de uma forma mais profunda com aquilo, né? E aí, mas eu acho que para começar a carreira onde a pessoa às vezes está até um pouco perdida, ela sai da faculdade não necessariamente como eu, sabendo que era aquilo que eu queria. Eu fazia estágio em nutrição clínica, assim, contando as horas para sair de lá para eu ir para o outro estágio que era em nutrição esportiva. E hoje as pessoas ficam muito assim, ah, eu também queria fazer estágio, Letícia, me ajuda. Infelizmente, na nutrição esportiva as oportunidades são poucas, né? Então, eu às vezes fico com um pouco de pena porque eu gostaria de trazer para as pessoas, olha, faça igual a mim, mas hoje eu sei que não é tão fácil. Mas é difícil, mas não é impossível. Mas a gente tem que, então, correr atrás, talvez um pouco mais do que aquela Letícia lá de trás. Só que, de forma paradoxal, já, que isso é uma mensagem que eu sempre tento trazer, eu vejo as pessoas hoje menos engajadas em fazer cursos de atualização do que na minha época. Na minha época, a gente juntava o dinheiro para ir para congresso, seja onde fosse, sabe? A gente ia para São Paulo, ia para fora, tinha essa coisa de, era muito, se valorizava muito. Eu não tenho percebido isso tanto. Vejo as pessoas mais interessadas em pegar certificação para pegar horas na faculdade que tem que ter lá de conhecimento à parte. Isso tinha um nome na universidade que eu dava aula, mas eu não sei, mas eu sei que ainda hoje é isso, né? É só pegar o certificado, não necessariamente para adquirir um conhecimento a mais. Mas é necessário, os cursos não suprem. Eu creio até que, talvez agora, um pouco menos, né? Porque houve uma redução de carga horária nos cursos de graduação. Acho que algumas disciplinas até passaram a estar mais presentes, como a disciplina de nutrição esportiva, marketing, a nutrição funcional. Coisas que não existiam na minha época, mas ainda assim, numa carga horária que não deixa a pessoa se sentindo segura para trabalhar. Então, acho que é importante estimular a coisa de enriquecer o currículo. Até se você me permite, eu abri um processo seletivo para estágio, foi um pouco antes da pandemia, e várias pessoas, foram mais de 50 pessoas querendo se candidatar, pouquíssimas eram aquelas que tinham já alguma formação, algum curso na área. Como que eu vou acolher um estagiário completamente cru, que ele não tem como trocar, ele não tem como me ajudar, né? Então, acho que só essa dica já é extremamente importante para dar um clique. Poxa, eu estou gostando dessa área, então deixa eu me capacitar, porque minimamente isso me ajuda a aumentar o meu currículo, né? E ajuda a aumentar as oportunidades de ingressar nesse mercado. Sim. Porque eu concordo plenamente com você. E eu não sei se você acha também, Duda, mas o que eu vejo são pouquíssimas nutricionistas que sabem realmente sobre suplementação esportiva. É, eu acho que essa é uma demanda muito grande. Eu tenho algumas explicações para isso. Eu acho que essa formação ainda pouco rica nos cursos de graduação é uma área que exige, mesmo que você tenha acabado de fazer um curso, daqui a no máximo um ano você já tem que reciclar. Porque é uma loucura, assim, a dinâmica das publicações, o número de evidências que vão apontando até para outros caminhos. Então, eu me desconstruo como professora e como aluna, eu sou eterna aluna também, o tempo todo. Então, eu acho que é a área que talvez uma das que mais exige a atualização. E eu mesma não consigo falar para você que gosto de todos os temas na área da suplementação e que me aprofundo em todos eles. Por isso que eu geralmente também trabalho em parceria com outros profissionais que têm paixão por uma outra temática que eu não tenho. E a gente vai dando as mãos, vai somando, vai trocando. A gente tem que ter essa humildade, fazer grupos de estudo, ter humildade para falar isso aqui eu não tenho domínio. E não falar aquilo que não sabe, né? Verdade. Para não também, porque isso que você falou é bem importante. Capacitar a sua equipe para não até prejudicar a saúde de alguém, né? Imagina em vender... É algo sério, né? Sim, claro. É algo sério. Imagina vender um produto que não é indicado para aquilo que pode gerar algum tipo de efeito adverso. Então, acho que é uma responsabilidade muito grande. Então, é só estar sempre estudando e a gente vai estar sempre com a sensação de que não sabe tudo. Isso é normal. Mas, pelo menos, eu tenho já um caminho com grande possibilidade de êxito. Porque na ciência da saúde, a gente pode lidar com situações inesperadas. Mas, eu estou me sentindo segura, eu estudei, mas eu não tenho também só que repetir o que o professor fala. Isso é outra coisa que me incomoda. A professora Letícia falou, então é assim. Não, a professora Letícia falou, apresentou as referências, você vai lá ler. Vê se você concorda comigo, vai usar na sua prática e depois você volta até para trocar com ela. Ela fala, ah, professora, acabei testando, não vi bem assim, o que você acha? A gente está aqui para somar e para trocar. Mas, eu vejo muita gente falando. O professor falou, traduziu para mim, então eu vou tomar aquilo como verdade. A lei do mínimo esforço. É, não, a gente tem que ir mais além. E aí, eu vou falar mais uma coisa, se você me permite. Temos que estudar inglês. Por quê? Porque quando a gente vai atualizar, eu, por exemplo, não sei se todos sabem, eu sou organizadora de um livro chamado Estratégia de Nutrição e Suplementação no Esporte. A gente já entregou para a Manoli a quarta edição. É um livro que eu fico feliz, né, palestrando pelo Brasil, que a gente sabe que é um livro de referência na área. Sim, é. Mas, imagina, entre escrever, entregar, editar e publicar, sem brincadeira, eu não sei se vocês sabem disso, demora um ano pelo menos. Não sabia. É, é um processo bem complicado, não é tão simples, são várias etapas para correção e tudo mais. Então, a gente já tem, vamos brincar aí, um ano de gap. Então, e nesse um ano, o que teve de novidade? Eu estou estudando nos periódicos internacionais. Então, essa é uma dificuldade que o profissional tem que transpor. Ele tem que ter mais, para ele não ficar preso a quem vai traduzir para ele. Eu estou estudando nos periódicos.